Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre Jônatas. Jônatas foi o príncipe mais velho do rei Saúl, muito conhecido pela amizade e lealdade para com Davi. O nome Jônatas significa Jeová. Provavelmente, irmão, se Saúl estivesse obedecido a palavra do Senhor e fosse um rei bem-sucedido, Jônatas seria seu primeiro herdeiro. Em 1 Samuel 14, 49 e 50, sua mãe se chamava Ainoá. E ele tinha cinco irmãos, Abinadabe, Malqsua, Esbossete, Merabe e Mikal. Mikal foi aquela que se tornou esposa de Davi, em 1 Samuel 18, 20. Mas além destes, Jônatas teve outros irmãos com as concubinas de Saúl. Jônatas também teve um filho, Mephibrossete, que tinha cinco anos quando ele morreu, em 2 Samuel 4, 4. Jônatas foi um grande guerreiro. Em 1 Samuel 11, 13, nós vemos que após a vitória de Saúl sobre os Amonitas, o exército de Israel foi dividido em duas divisões, ficando uma sobre a liderança de Jônatas. E ele se saiu vitorioso em Jeba, um posto avançado, irmãos, dos filisteus, após ter matado o líder filisteu. Em 1 Samuel 14, fica claro da sua tamanha coragem e habilidade na guerra. Quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele derrotou uma guarnição de filisteus. Depois quase foi morto pelo seu próprio pai, ao quebrar sem saber um voto de jejuar, que Saúl impôs ao povo. Mas o povo não permitiu que Saúl o matasse, em 1 Samuel 14, 24 ao 30. Isso nos mostra, irmãos, que Saúl, seu pai, era um completo perturbador de Israel. Jônatas, em seus relatos bíblicos, nos mostra que era um homem de caráter exemplar. O seu comportamento inspirava seus soldados e ajudava nas decisões e estratégias de luta. Muitas vezes tentou fazer com que seu pai e Davi tivessem uma grande amizade. Jônatas foi fiel a seu pai e a Davi. Até na hora de sua morte, em 2 Samuel 1, 23, tudo se fala da amizade de Davi com Jônatas. Em 1 Samuel 18, 13, nos fala que Davi, quando acabou de falar com Saúl, a alma de Jônatas, que o via, se ligou à de Davi. E Jônatas o amou como a sua própria alma. Tanto que Saúl tomou a Davi e não permitiu que ele voltasse para a sua casa. E Jônatas e Davi fizeram alianças. Quando Davi recebe a notícia da morte de seu amigo, ele a lamenta muito. Em 2 Samuel 1, 26. Davi estava para dizer que nem as suas mulheres o amavam igualmente. ao seu irmão Jônatas. Em Provérbios 18, 24, irmãos, nos diz que o homem, que tem muitos amigos, sai perdendo. Mas há um amigo que é o mais chegado do que um irmão. A amizade de Davi e Jônatas, irmãos, não era interesseira. Jônatas sabia da capacidade de Davi para ser rei e o reconhecia. Jônatas também sabia da sua unção dada pelo profeta Samuel. Em 2 Samuel 1, seu corpo, depois de morto pelos filisteus, foi exposto nos muros de Bete, Seã, até que os moradores de Jabes e Leade os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes. Seu nome, Jônatas, é muito comum na Bíblia. Nós vemos mais de 15 homens com o mesmo nome. Em 2 Samuel 21, 21, há um sobrinho de Davi. Em 2 Samuel 2, 23 ao 32, um dos 12 e 30 heróis de Davi tinha o seu nome. Em Jeremias 37, 20, uma escriba de Nabucodonosor, onde o profeta Jeremias ficava e foi aprisionado, também tinha o seu nome, mas o Jônatas de Davi foi simplesmente um homem de caráter, fiel e leal até o fim, tanto para com seu pai Saúl, quanto para o rei Davi. Aleluias!